O que é a UAB Minas? O que é a UAB Minas? O que é a UAB Minas? A UAB Minas não mede esforços para ficar cada vez mais próxima dos advogados mineiros. Um compromisso constante com a criação de novos serviços e com a melhoria dos já existentes. Conquistas que beneficiam todos, os advogados, a justiça mineira e a sociedade. Com esse trabalho, procuramos suprir as demandas de toda a classe em todo o Estado. A educação continuada, a defesa das prerrogativas, a estruturação dos espaços, a regionalização e o diálogo permanente com a sociedade. Para incentivar a educação continuada, a UAB Minas ampliou a oferta de videoaulas em várias áreas do direito. Além de oferecer curso de pós-graduação à distância, aliando alta qualidade a um baixo custo. Com o objetivo de atualizar os advogados em relação às novas tecnologias, a UAB passou a promover cursos de qualificação para o processo judicial eletrônico em todo o Estado. Um compromisso da UAB Minas. Não só com a capacitação dos nossos profissionais, mas principalmente com a inclusão digital de todos eles. Em defesa das prerrogativas dos advogados, a UAB Minas profissionalizou a estrutura de suporte aos órgãos de prerrogativas e contratou procuradores para atuar nas regionais. Uma antiga reivindicação da classe. Tudo para que nenhum advogado seja desrespeitado em seus direitos. O trabalho é realizado com o máximo de agilidade e eficiência. Outra importante conquista na área foi a ampliação dos canais de prerrogativas. Agora os advogados podem fazer reclamações e denúncias 24 horas por dia, pelo 0800 ou pelo WhatsApp. A UAB Minas também tem como compromisso a descentralização de suas ações e serviços. Por isso criou 17 regiões no Estado. O objetivo é aproximar os advogados da ordem e diminuir as distâncias, ampliando o diálogo entre a seccional e as subseções e buscando soluções para problemas comuns. Além disso, a UAB implantou núcleos de inclusão digital para capacitação dos advogados no interior do Estado. E instalou o Tribunal de Ética e Disciplina em Juiz de Fora, o segundo fora da capital depois de Uberlândia. Montes Claro será a próxima subseção a receber o tribunal. Para oferecer uma melhor estrutura aos advogados, a UAB Minas vem padronizando seus espaços em toda Minas Gerais. Já foram entregues dezenas de salas, novas sedes e parlatórios em várias subseções. Todas equipadas para dar condições dignas para o exercício diário da profissão. Realizações que fazem com que a UAB Minas assuma um papel cada vez mais relevante junto aos advogados mineiros e à sociedade. Uma atuação pautada pela valorização da classe e pela defesa dos cidadãos. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma das entidades mais respeitadas do país. E ao longo do tempo, essa imagem se formou pela luta dos advogados em favor e defesa da cidadania. A UAB Minas Gerais, ela está presente em todo o Estado, defendendo e valorizando a sua advocacia, lutando pela classe. Vamos caminhar juntos, porque nosso trabalho é a nossa conquista. OAB Minas. Nosso trabalho, nossa conquista. A Lei nº 11.340, conhecida popularmente como Lei Maria da Penha, entrou em vigor em 2006, dando ao país salto significativo no combate à violência contra a mulher. Novas medidas estão sendo incorporadas a essa lei no sentido de proteger sempre a mulher, como, por exemplo, ao desobedecer o limite mínimo de distância, o agressor pode sofrer penalidades mais severas, entre outras. Diante disso, a 123ª Subsessão da UAB Januária vem buscando manter a todos da sociedade atualizados, com temas como esse de extrema relevância para toda a sociedade. Obedecendo a sua programação do ciclo de palestras para o ano de 2018, a UAB Januária trouxe à cidade dois advogados especialistas na área para falarem sobre o tema violência doméstica. O advogado Rachid Silva falou sobre os aspectos sociais e cíveis da violência doméstica. Na verdade, nós temos aí uma confluência de interesses na Lei Maria da Penha, que é a fusão da parte criminal e a parte cível. Na verdade, é uma legislação moderna para os nossos dias, que infelizmente nasce da necessidade de fazer a correção de rota no sistema de tratamento da mulher na sociedade, já que infelizmente o índice de violência contra a mulher é muito superior aos índices de violência contra o homem nas relações domésticas, nas relações afetivas. Então, ainda que num primeiro momento fosse discutida a constitucionalidade da lei, justamente por supostamente tratar desigualmente a mulher, dando-lhe uma proteção especial, o Supremo Tribunal Federal entendeu e julgou, através de ação direta de constitucionalidade, a viabilidade de se manter no texto da lei como forma de corrigir essa injustiça praticada contra a mulher, que não tinha no aparato público a defesa dos seus direitos, nesses casos específicos, de uma violência que começa dentro de casa, na alcova, no leito do casal, e vai se propagando através da família, com os filhos, com o aspecto financeiro, patrimonial e social. Nós temos hoje uma chaga muito grande ainda, relutante na sociedade, da mulher sendo agredida, e com essa agressão à mulher, toda a família fica agredida. Independentemente da qualificação ou da composição que esse casal tenha para a formação de patrimônio, para a formação do resultado da família, essa injustiça acaba levando nesse caldo de violência, não só a mulher, mas toda a família. Nós, na qualidade de civilistas, especialistas em direito de família, a doutora Silvana, como especialista do crime, é uma defensora pública, inclusive da Auditoria Militar, nós enfocamos a questão das medidas protetivas pelo aspecto civil. E no campo civil nós temos aí as proteções de cunho patrimonial, também com relação à guarda dos filhos, a questão de pensões alimentistas colocadas no nível de urgência. Isso dentro do mesmo processo que cuida da violência doméstica. Isso é uma inovação, ou seja, pode o senhor juiz, que vai conhecer desse pedido de medidas protetivas, alcançar no primeiro momento, de forma bem rápida, medidas que solucionem, pelo menos naquele momento, a necessidade da mulher e dos próprios filhos de se defenderem dessas formas de violência. Então a mulher vai ter resguardado o direito ao seu patrimônio, poderão ser definidas medidas para impedir a venda de bens comuns, contratos de locação e mesmo as procurações que ela tenha concedido ao marido poderão ser caçadas, de modo a proteger também no universo civil, essas formas de violência que a mulher vem sofrendo. Já a advogada criminalista e diretora da Escola Superior de Advocacia, Silvana Lobo, falou sobre os aspectos criminais da violência doméstica. Muito bem, é um tema muito importante, né, num mês que é comemorado, mês da mulher, e que essa lei não deveria existir, não deveria precisar existir uma lei para coibir violência doméstica contra a mulher. Por quê? Porque as pessoas deveriam se respeitar, né, e principalmente naquelas relações de efetividade, relações familiares, relações íntimas, o que deveria não existir era violência, deveria existir só o amor. Mas a gente sabe que, infelizmente, isso não é possível e que, historicamente, no Brasil e até no mundo, a violência contra a mulher, ela é muito perpetrada. E violência, inclusive, dentro dessas relações, onde a afetividade deveria ser o principal, nós vemos uma gama de violências. E a lei foi muito interessante porque, hoje, quando a gente observa, 100% das mulheres brasileiras sabem o que é a lei Maria da Penha. E 87% dos homens brasileiros sabem o que significa a lei Maria da Penha. Ou seja, hoje o homem sabe que ele não pode violentar a mulher. Não só fisicamente bater, espancar, matar, tentar matar, violência sexual, tentar estuprar. Ele sabe que não pode fazer isso. Mas ele sabe, além disso, que há outras formas de violência que essa lei trouxe. Por exemplo, a violência psicológica, que é o pormenorizar a mulher, fazer pouco caso, mandar a mulher calar a boca, se referir a ela de uma maneira grosseira. Nós temos a violência moral, que é a violência quando há uma ofensa à honra da mulher, crime de calúnia, crime de injura, crime de difamação, que nunca uma violência começa simplesmente já com a violência física. Geralmente começa com o menosprezo, começa com a ameaça, começa com a sacudidela. Isso chega até uma lesão leve, talvez uma lesão grave. termina, muitas das vezes, com uma tentativa de homicídio ou com um homicídio, propriamente dito. Então, nós temos várias formas de violência hoje descritas na lei. E qualquer uma delas não pode ser realizada. Viu, mulher? Você que está aí, me escute. Você não pode sofrer nenhum tipo de restrição às suas liberdades. Então, você tem todo o direito de pensar, você tem todo o direito de manifestar o seu pensamento, seja lá o assunto que for, você tem todo o direito de trabalhar naquilo que você quiser, de ter os seus objetos de trabalho e para a sua satisfação social, e pessoal e social. Então, o homem não pode quebrar os seus objetos de uso pessoal e íntimo, como, por exemplo, um secador de cabelo. As suas roupas, elas não podem ser danificadas e nem proibidas de serem utilizadas, porque a violência patrimonial também é crime. Quando há uma separação, se o seu marido vai na sua casa e leva todos os seus bens, a violência patrimonial, isso é crime de dano, e geralmente é um dano qualificado, com uma pena muito maior, porque é dano praticado por motivo egoístico. Qualquer forma de denegrir você, dizer que você não sabe cozinhar, dizer que você não sabe nem para lavar suas próprias roupas íntimas, isso tudo é forma de violência também, que vai estar abarcada na Lei Maré da Penha, e que pode propiciar a aplicação de uma medida protetiva de urgência, que são diversas, é um rol enorme, desde o afastamento dele e proibição de se aproximar de você, até o afastamento do lar, suspensão de contratos, pensão provisória para os filhos, guarda dos filhos, retirada do lar, às vezes dele, afastamento dele, às vezes a permissão da sua retirada com todos os bens que você precisa. Então, são várias as medidas que podem ser tomadas com qualquer uma dessas formas de violência. Então, a lei foi muito importante, porque ela congrega todas essas providências em um único juízo. Um único juiz, então não há necessidade de ter duas ações ou três ações, uma para reclamar da agressão, uma outra ação civil para poder ter a separação, para poder ter prestação alimentícia, guarda de filhos, não. Um juízo único, que seria o juizado da violência doméstica, para proteger essa mulher violentada, nós vamos ter aí abraçado por essa lei. Ambos abordaram o tema, haja vista a grande incidência de crimes dessa natureza em januário e região. Na oportunidade, foi passada informações e conhecimentos para a sociedade, no sentido de ações que podem ser adotadas para prevenir e conter mais a violência doméstica. A palestra foi aberta ao público e contou com a presença de advogados e membros da sociedade civil. A presidente da subsessão de São Francisco destacou a importância do tema abordado. É uma palestra muito boa, muito elucidativa. A impressão é que, embora a Lei Maria da Penha seja uma inovação para a proteção da mulher, ainda falta muito na questão de conscientização mesmo e de fazer valer realmente esses direitos. E a proteção também do Estado, efetivamente falando. O palestrante Rachid Silva também enfatizou a importância dessa divulgação em nossa região. E nós, na qualidade especial de homens, nós podemos falar que, infelizmente, comemoramos aí no último dia 8 de março, o Dia Internação das Mulheres, lembrando que é uma data marcada por luta, por muita luta das mulheres para estarem em condição de igualdade. E nós hoje fazemos, nesses eventos todos, a alusão de que a mulher, tão quanto homem, é responsável pela família, pela criação da família e também pela formação de sociedade. E nós, homens, devemos essas desculpas históricas das mulheres pelos males que nós causamos e devemos hoje, na qualidade de advogados e operadores do direito, procurar as vias necessárias para recuperar essa igualdade. Já a advogada criminalista Silvana Lobo destacou todo o empenho no combate à violência contra a mulher. Hoje nós temos a violência sexual. Antigamente a gente podia ter só o estupro reconhecido como ato de violência sexual. E o estupro antigamente era exclusivamente a conjunção carnal, que é a cópula vagínica. Hoje não. Qualquer espécie de ato que desperte a lacívia, o libido, nós vamos ter como possibilidade de ato sexual e violento se for praticado mediante violência. Então veja bem, agarrar a sua namorada e obrigar a namorada a beijar, passar a mão, isso tudo nós vamos ter, passar a mão à força, isso tudo nós vamos ter como atos que podem ser considerados as violências de uma forma genérica, se for realizada com uma mulher que não seja no âmbito de família, no âmbito de relacionamento mais íntimo, no âmbito de relações mais íntimas de afeto, vão ser atos criminosos, atos de estupro, atos de outra natureza. Mas nós vamos ter entre o casal também a possibilidade da prática do ato de violência sexual. A mulher não está obrigada a manter ato sexual contra a vontade dela. É claro que para os relacionamentos do casamento, para a manutenção do contrato do casamento, uma das cláusulas, vamos dizer assim, é o débito conjugal, é a obrigação de praticar sexo durante a época do casamento, mas não forçosamente e muito menos mediante violência, porque isso é crime, é violência doméstica, além de ter as consequências civis de uma separação naturalmente, ainda vai abarcar as consequências de uma condenação e as consequências de uma condenação por crime nessa natureza são gravíssimas, são bem altas. Doutora Silvana, queremos agradecer a sua participação mais uma vez, é sempre bom, cada palestra é uma riqueza de informações que a senhora acaba deixando em januário, seja sempre bem-vindo e que bom ter uma mulher com a capacidade que a senhora tem técnica, jurídica, para poder falar sobre as mulheres numa data tão importante. É, eu que tenho a agradecer a oportunidade que me é dada sempre por Marcela, aqui na OAB, em januário, e a oportunidade para falar para essa comunidade tão gentil, tão alegre, tanto a jurídica, como a sociedade como um todo da cidade de januário. É um prazer, todas as vezes que aqui puder comparecer, que for convidada, aqui eu estarei. Muito obrigada, viu, Carlos? Violência doméstica é sempre um tema relevante e é preciso sempre lembrar. Ficamos por aqui com o programa de hoje, OAB na TV, prometendo estar de volta daqui a 15 dias, com certeza, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri OAB na TV, prometendo estar de volta daqui a 15 dias, com certeza,